Vamos puxar um blues, que é uma fórmula muito conhecida do jazz. Vários temas de jazz foram compostos em blues. E vamos ouvir aos pouquinhos, até um exercício pra vocês parar pra ouvir. Quem é que tá tocando a bateria? Quantas guitarras tem? Por que um tá falando pro outro? Apesar do som ser instrumental, são palavras, né? Então, por favor, Miltinho, aquele pratinho de jazz desse andamento. Só ele, ó. Ele pode brincar, fazer o que quiser na bateria, mas ele nunca vai abandonar isso aqui, ó. Um, dois. Vira aquele contrabaixo de blues. O piano vai entrar pra ajudar a gente a saber qual é o tom, a harmonia da música, ó. Derico vai puxar algum tema conhecido dentro dessa... Olha o pratinho ainda lá, ó. Pô, 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 pê, pê, pô. Tchau, tchau.